Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol brasileiro aqui pra vocês E hoje o vídeo tá recheado de notícias, uma melhor que a outra Então já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda muito o canal Vamos bater recorde de likes neste vídeo E se inscrevam e ativem as notificações Pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro, beleza? E antes de falarmos das notícias, eu quero dar uma indicação muito bacana pra você que curte futebol O meu amigo Ebert, que é comentarista esportivo, está com um canal bem legal no YouTube Ele fala de vários temas do futebol mundial, com opiniões bem sinceras e fundamentadas Então passem lá no canal dele que eu garanto que vocês vão gostar muito do conteúdo Inclusive o último vídeo dele foi falando sobre o sorteio da Champions League Então confiram lá, o link do canal dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? E agora vamos falar das notícias que já estão repercutindo demais aí neste sabadão Vamos começar falando da transmissão do Campeonato Carioca que será na SBT Exatamente, a SBT vai exibir a final do Carioca na quarta-feira O jogo de domingo, segue só na FluTV Com a intermediação da Lotergi, uma das patrocinadoras do estadual, o SBT Vai exibir o jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense na próxima quarta-feira, dia 15 A transmissão será compartilhada com a FláTV, que irá passar a partida no YouTube O jogo deste domingo, dia 12, segue fora da TV aberta Os direitos são do Fluminense, que programou a exibição na FluTV Mesmo canal que mostrou o jogo na última quarta-feira O interesse no SBT vinha desde a semana passada e avançou principalmente no fim de semana Após a definição de que o Campeonato teria mais dois jogos para serem disputados A informação nas transmissões foi dada inicialmente pelo jornalista Flávio Rico E confirmada pelo UolSport, com diversas fontes que são diretores do SBT e de afiliados em todo o país O jogo deverá ser exibido para boa parte da rede, principalmente Rio de Janeiro e afiliados do Norte e Nordeste Assim como a Globo fazia na transmissão do estadual até semanas atrás Essas afiliadas já foram avisadas via comunicação interna E então, depois de muito tempo, vamos voltar a assistir um jogo aí no canal SBT Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí da decisão do SBT, beleza? E agora vamos falar de mercado da bola O Atlético Goianiense anunciou um pacotão de reforços aí para a continuidade do campeonato São eles os anunciados Os meias Everton Felipe, de 22 anos Matheus Friso, de 21 anos E o zagueiro João Vitor, de 21 anos Além deles, o Atlético Goianiense acertou a contratação do volante ex-Vasco William Maranhão Que vai ficar até o fim de 2021 E agora vamos falar de outro atlético, o Atlético Mineiro Que recebeu proposta de 500 mil dólares de clube árabe pelo Mecazares Isso mesmo, o Atlético recebeu uma proposta pelo Mecazares O clube interessado é o Al-It-Had dos Emirados Árabes A oferta é de 500 mil dólares, cerca de 2,6 milhões E 1,5 milhões de dólares anuais para Casares, como salários As informações são do repórter da Itatiaia, Cláudio Rezende No entanto, ainda não houve acordo Pois o Atlético e o empresário Jorge Marino pedem mais O Galo teria feito uma contraproposta Por 1,5 milhões de dólares Cerca de 8 milhões para liberar o equatoriano Enquanto a pedida de Casares Seria de 2 milhões de dólares 10,6 milhões por ano de salário O clube alvinegro detém 70% dos direitos econômicos do jogador E agora vamos falar do Jorge Jesus Que pela primeira vez teve uma conversa sobre o seu futuro com o Rodolfo Landim E indicou permanência no Flamengo O jantar na quinta-feira reuniu apenas o técnico e o dirigente Que se posicionou pela primeira vez sobre a proposta do clube português O técnico do Flamengo, Jorge Jesus Quebrou o silêncio que gerava apreensão na diretoria do clube Em jantar reservado na quinta-feira no Rio de Janeiro Que reuniu apenas o treinador e o presidente Rodolfo Landim Jorge Jesus comunicou oficialmente ao dirigente Sobre o interesse do Benfica Mas ao mesmo tempo, tranquilizou o presidente Foi a primeira manifestação de Jorge Jesus A um dirigente do Flamengo Desde que as notícias sobre o desejo do Benfica em contratá-lo Começaram a ser publicadas em Portugal No entanto, segundo apurou Globo Esporte.com O técnico reafirmou vontade de seguir com o projeto do Flamengo Ele renovou o contrato no mês passado Até junho de 2021 Pessoas ouvidas pela reportagem em Portugal e no Brasil Dizem que o técnico tem demonstrado duas irritações A primeira com o fato de ter perdido a final da Taça Rio para o Fluminense O que fosse uma decisão do estadual em dois jogos Além de garantir logo a conquista do Carioca Jorge Jesus queria executar o planejamento elaborado pela Comissão Técnica Rubro Negra Férias para os jogadores E um período de treinos antes de iniciar o Brasileirão Previsto para começar no dia 9 de agosto A segunda diz a respeito às notícias do assédio do Benfica ao treinador Há 15 dias, jornais de Portugal noticiam a tentativa do Benfica em contar novamente com Jorge Jesus O presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, é amigo pessoal do Jorge Jesus E possui longa relação profissional com o técnico Vieira era o presidente do Benfica nas seis temporadas em que Jesus comandou o clube Juntos conquistaram três títulos do campeonato português Nos últimos dias, o treinador também sinalizava incômodo com a falta de perspectiva de retomada das principais competições do ano No entanto, nesta quinta-feira, a CBF confirmou o Brasileirão entre agosto e fevereiro de 2021 E nesta sexta, a Comembol definiu o retorno da Libertadores para o dia 15 de setembro Como adiantou o jornal O Globo E então, pelo Jorge Jesus, ele vai ficar até o fim do contrato com o Flamengo Porém, futebol a gente sabe que tudo acontece da noite para o dia E agora vamos falar do Internacional Que encaminhou a prorrogação de contrato com Rodinei até maio de 2021 O lateral direito está emprestado pelo Flamengo até o final da temporada E tem renovação encaminhada para finalizar as competições Com o calendário definido e o término do Brasileirão previsto para fevereiro de 2021 O Inter já pode avançar nas renovações de contrato de jogadores Com vínculo só até o fim do ano E um dos casos já está encaminhado O clube avançou nas tratativas para prorrogar o contrato de Rodinei Emprestado pelo Flamengo até dezembro O lateral deve assinar um novo contrato até maio do ano que vem E agora vamos falar do Palmeiras O San Lorenzo deve negociar o lateral direito Herrera E o Palmeiras pode ser o destino O lateral direito Andrés Herrera do San Lorenzo da Argentina Tem boas chances de mudar de ares Com problemas financeiros para resolver A direção da equipe argentina vê no atleta Uma situação indefinida com potencial de venda por bons valores E observando a situação o Palmeiras poderá aparecer como um destino Em entrevista à rádio sud-americana da Argentina na quarta-feira Herrera revelou que seu empresário o alertou do interesse de clubes brasileiros E se mostrou aberto a conversas Há alguns dias meu representante me mandou uma mensagem dizendo que havia interesse do Palmeiras E do Flamengo Tenho que estar tranquilo e caso chegue uma proposta será bem-vinda Caso não chegue seguirei trabalhando Afirmou o lateral A direção do clube argentino garante que até o momento nada de concreto chegou Porém confirmam que intermediários brasileiros pediram informações do jogador E que de fato o Verdão e o Rubro Negro Carioca foram apontados como os interessados na contratação O empresário de Herrera, Gustavo Loskovich, também confirmou as sondagens Ele garante que ainda é algo incipiente Mas que o futuro de Herrera parece estar mais distante do San Lorenzo a cada dia E que o futebol brasileiro pode contribuir na carreira do lateral direito O Palmeiras busca uma nova solução para esta posição há alguns meses Os únicos jogadores do elenco para a vaga são Marcos Rocha e Mike Após tentar Daniel Munhoz, Alve Verde Agora se voltou na direção do argentino Que já até balançou as redes palmeirenses a Libertadores de 2019 Herrera foi o autor do único gol da partida San Lorenzo 1, Palmeiras 0 Valida pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental E então pra você que é torcedor do Palmeiras Comenta aqui embaixo o que vocês acham da contratação Do Andrés Herrera do San Lorenzo, beleza? E agora vamos falar do Vasco que pode perder um jogador muito importante Para o Sporting de Portugal O Raul do Vasco entrou na mira do Sporting O Portal Português noticiou o interesse da equipe pelo jogador Cruz Maltino E a boa relação entre os clubes pode facilitar o negócio Raul, o volante do Vasco, está na mira do Sporting de Portugal O Portal A Bola afirmou que o jogador de 23 anos É um dos interesses do clube europeu Que está disposto a desembolsar 2 milhões de euros para contar com o atleta A equipe portuguesa aposta no bom relacionamento com o gigante da colina Pela negociação envolvendo o meio Bruno César E vê com bons olhos a chegada de Raul Por ser um volante jovem e versátil Aos 23 anos, Raul tem contrato com o Vasco até 2021 E pra finalizar, ainda falando do Vasco da gama O time acertou com dois reforços para o Campeonato Brasileiro Após fortes especulações, o Cruz Maltino encaminhou as contratações Do zagueiro Marcelo Alves e do atacante Igor Catatal Ambos do Madureira e que se destacaram no Campeonato Carioca O avanço das tratativas foi confirmado pelo presidente do clube, Elias Duba Em entrevista ao site Sport News Com o negócio próximo de ser oficializado, a dupla deve ser os primeiros reforços da era Ramon Menezes Mesmo com a negociação próxima de um desfecho, o time de São Januário Ainda não se manifestou sobre o assunto E então tá aí o Vasco com dois novos reforços vindos do Madureira Que se destacaram aí no Campeonato Carioca Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam das notícias O Vasco vai pagar somente os salários dos atletas aí até o fim do ano Por empréstimo aí do Madureira Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam das notícias Pra você que quer ficar por dentro de mais atualizações É muito simples, basta você deixar seu like aqui embaixo Se inscrever no canal e ativar as notificações Pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E então vou ficando por aqui E até a próxima!